Rumores aí nos bastidores, que você, a evolução dele foi graças ao trabalho do querido Isabel. Olha, o Tiaguinho, eu faço questão de repetir sempre, eu falo para os meus alunos, porque ele permite que eu fale isso, o querido Tiaguinho, uma pessoa que eu tenho muito carinho, eu falava aí de menino Tiago, o Tiago foi meu pupilo, como se diz assim, né? Que ano que foi mais ou menos, Isabel? O Tiaguinho, eu não sei se foi no 2010, foi o ano que ele gravou o segundo disco no Exalta Samba. Ele tinha gravado o primeiro, que foi a entrada dele, ele cantou uma música, depois, eu não sei se foi 2008, 2010, 2009, eu não sei, por aí, eu não sei a data. Mas eu sei que, eu cheguei a falar, tem outros podcasts aí, o manager dele me procurou e falou, Isabel, o que você pode fazer com o Tiago e tal? Porque ele precisa ter, ele está no nível lá do cara, do pericão, né? O pericão, o pericão, o bicho do lado dele. E o pessoal aqui é muito musical, o pessoal está inseguro da permanência dele, de ter continuidade aqui no grupo e tal, aquela coisa toda. E aí, vê o que você pode fazer, porque, na verdade, o Tiaguinho estava estudando na escola do meu grande amigo, irmão, Robson Nascimento. Robson Nascimento. Robson Nascimento, o anjo, não é o anjinho? É a aula da caverna, Tiaguinho, o Tiago e a esposa. O Tiago, era a caverna. Ele fez aula na caverna onde eu dava aula, lá no centro, um buraco. E aí, ele teve aula na escola do Robson, o Robson Nascimento. O Robson fechou a escola e indicou... É o Robson anjinho mesmo, aqui de São Miguel, né? Não, o Robson é grão, é da igreja. Robson Monteiro? Robson Nascimento. Ah, Nascimento. O maior cantor de gospel black, o maior cantor de soul que tem nesse país. Eu não sou, não, quem é esse cara aí? Meu irmão zaço, meu irmão gêmeo. Assim, é um cara que parece que eu conheço o Robson desde que eu nasci. Do segmento gospel também. É, a gente é muito irmão, a gente se ama muito. Então, ele me indicou o Tiaguinho pra mim. Ele já tinha dado aula pro Tiaguinho, mas ele teve que fechar a escola. Aí, eu continuei com o trabalho. E foi muito importante, porque o Tiago, ao falar isso pra ele, ele ficou muito triste, né? Porque era um sonho de criança ele cantar na exaltação. E falando de todo mundo ali e tal. E ele ficou muito triste. Foi o que eu preciso fazer, mestre? Falei, olha, vai depender de você e tal, o seu empenho, vai depender da sua disciplina. Combinado? Se o exaltação bonitinho quiser, é problema do exaltação. Você vai ser o cara. Falei assim pra ele, brincando. Vamos trabalhar, filhão? Vamos, vamos trabalhar. Então, peguei o Tiaguinho e falei, ó, negão, foi o seguinte. Quanto tempo você tem por dia? Ele falou, ah, o tempo que foi necessário. Vamos estipular aqui três horas? Bom, aí estipulamos. O Tiaguinho estudava os exercícios de focalização e outros. Ele estudava uma hora, cara. Tudo. Exercício de afinação. Bem disciplinado, né? Exercício de afinação, que eu tive que passar exercício de afinação, que é um problema no saber afinação, viu, Magninho? Depois eu quero falar isso com calma. Um dos maiores problemas do canto de samba é a afinação. Isso é cultural. Não a técnica, não a estética, que é maravilhosa, mas a afinação. Aí trabalhei a afinação com ele. Ele era hiper dedicado. Chato. Estudava tudo. Eu me lembro que depois ele falou assim, Comece, só tem o Edmota, tem você e tal. Eu preciso de mais referências de cantores de Black. Você tem mais alguém? Aí ele me indicou. Aí eu indiquei pra ele, ó, tem o Link 4 com a rapaziada da Black ali, do Pedra Viva. E tal. Aí dei uns discos pra ele. Ele comprou. Ficava escutando direto os caras cantando. É. Pra ter uma ideia de como é que funcionava. Porque ele queria implantar no pagode a pegada ainda do R&B, né? Sabe o que eu ouvia muito, Isabel, também? No início, ali, quando eu comecei a me interessar por música, né? Ah, eu quero ser também cantor, músico. Manhattan, cara. Eu ouvia o dia todo, cara. Eu não sei a letra toda. Eu não sei a letra toda. Isso aí é maravilhoso. Que escola, né? Vai de escola, Manhattan. Eu ouvia o dia todo, cara. Você tá brinqueando, cara. Eu adorava. Que bacana. Mesma coisa que o Tiaguinho fez, né? Mais ou menos, né? É, o Tiaguinho. Então aí o Tiaguinho estudou, estudou isso. E ele chegava na aula, eu falei, que é isso, mano? E aí, também eu quero registrar aqui, que ele estudou postura de palco com um aluno meu, que na época, e depois virou um amigo querido, que é o Jefferson Filó. Que é bom, né? E o Jefferson Filó foi um professor de teatro, assim, de postura de palco. Que minha esposa dá essa aula também. Mas na época, minha esposa não tava podendo, então eu indiquei, ele tava me pedindo. E aí o Jefferson atendeu, deu aula pra ele. Uma sufoco. Mano, o Jefferson chegou lá e fez ele dançar worship. O Tiaguinho treinava o dia inteiro no espelho, cara. Postura de palco, tudo. Ele teve essa aula de palco, acho que foi três aulas, se não me engano, com o Jefferson. E o Filó, e daí o Tiaguinho chegava na aula, ele chegava arrasando. Impossível entender, o que é isso, pegão? Você tá brincando comigo, meu maluco? Você tá, eu falei assim, que é isso, velho? Tá bom, tá bom, tá bom, mestre. Bom? É, mas quem acompanhou, percebeu mesmo a evolução que ele teve, foi gigante. É, eu falei assim, é, o cara, o Tiaguinho, sabe o que eu falei pra ele, cara? Em nome de Jesus que eu falei isso aqui, eu falo até em nome de Jesus porque eu sou cristão e eu gosto de mentir, entendeu? Eu falei pra ele assim, filhão, é o seguinte, a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, né? Verdade. Você deve ter sentido humilhado nas coisas que você fez, que ninguém botou fé em você, tem pessoas que incentivaram você, mas tem muita gente que não botou fé em você. Com certeza. Mas os humilhados serão exaltados, você será o melhor cantor do seu tempo, cara. Ele se emocionou. Olha. Os olhos dele me abraçam forte, pô, mestre, obrigado, cara, obrigado, pô, Deus te ouça, você será o melhor cantor do seu tempo e você vai, meu, você vai longe. E se transformou mesmo, né, cara, ele se transformou num showman, né? Não apenas um intérprete de pagode, cara. Porque ele começou a compor músicas que viraram tendência, né? Ele fez um estilo musical, né? O próprio Belo fala, né? O próprio Belo fala o melhor que nós temos já aí no momento. É, porque na verdade é o seguinte, a linha de entendimento do pagode urbano, né, o pagode contemporâneo, né, ou pagode urbano, pagode moderno, na voz veio a partir do Belo, que foi o cara que inaugurou o jeito de cantar mais dolente, meio black, né? Não dolente antigo, é black. Cidade amanda... Ele tinha aquele jeitão meio... Eu sempre que eu confeixei com ele, ele sempre gostou do black. Mas, na verdade, isso ficou dentro do meio do samba, mas quem deu pontapé de querer manter isso foi o Rodriguinho. O Alexandre Pires também, né? É, o Alexandre Pires sempre amou, também, o Alexandre Pires, o Rodriguinho. Mas o Rodriguinho, o Alexandre Pires também. Sempre gostou, mas o Alexandre Pires saiu e foi cantar uns galatinos na época, não foi? Isso, foi. Mas ele sempre gostou também, Alexandre, sempre. Botei com ele no bastidor. Sabia, eu gosto de sair, na época eu tava no placa. Mas, assim, de colocar a parada pra funcionar mesmo... Primeiro que foi o Leandro Learte, que lançou aquele disco que eu fiz até back vocal, que tinha o Ebeno Fox, que tinha a Black... Ele colocou o coro gospel americano. É, ele queria sair. Olha como o Leandro Learte... Uma das músicas, né? Qual que música que foi? Você lembra, Isabel? Ah, eu tava lá nesse coro gospel. Mano, maravilhoso. Foi eu que chamei aquele coro. Não tinha coral black naquela época, o coro black gospel. Não. Ele queria um coral black gospel, jazz, e queria... E queria o Rhythm and Blues. Ele chamou o Ebeno Fox. Eu falei, mas Leandro, você tá ficando eluxo no samba. Ele falou, cara, isso aqui vai ser a novidade. Olha o que o Leandro falou, isso aqui vai ser a novidade. É verdade. Bicho, ninguém acreditou naquele disco. Mas só que foi um disco emblemático. Que depois o Rodriguinho falou comigo... Ele falou, Bê, a onda vai ser essa. Eu quero imprimir toda a cultura do R&B. Eu tô sendo criticado e tal. A levada, a bateria, a levada da bateria. Tudo. De Vingam, puto. Então, foi o Rodriguinho. E a partir daí, inaugurou-se essa coisa.